Uma imagem digna de publicação. Rio Acaraúca na cidade de Sobral. Duas da tarde, mais 20 minutos. Hoje, 16 de março, das graças de Deus, de 2024. Olha aí a maravilha. Rio Acaraúca de ontem para hoje tomou muita água e continua tomando. Conversei de a pouco com o pescador ali, vou já conversar com ele. Diz que está tomando água ainda e a gente percebe isso facilmente porque as águas estão barrentas. Olha aí, águas vivas, correntes, turvas, aqui em Sobral, Ceará. A gente vislumbra aqui, olha, de um lado a outro o rio Acaraúca. Uma maravilha, uma maravilha. Eu nunca vi o Acaraúca assim com tanta água. Só de chuvas, só das nascentes, lá de Santa Guitéria, só dos rios, Jacurutu, Broaíras e Macacos. Porque os nossos principais reservatórios ainda estão a sangrar. O Araras é o que está mais próximo, o Paulo Sarazate. Nós temos o Jaibara. O Jaibaras está entrando água. Muito pouquinhas, pouquinhas águas entrando porque o Taquara está segurando tudo lá em cima. O Taquara foi construído no leito do rio Jaibaras. Se nós não tivéssemos o Taquara, o Jaibaras já havia sangrado há muito tempo. Olha aí a panorâmica. O complexo paisagístico. Vamos ouvir o barulho, o ruído das águas. O roncado das águas. Se as águas falassem, né? A gente tem que simular uma linguagem para as águas. Às vezes chamo ruído, barulho, roncado. Vou perguntar à professora Célia Oliveira como é que as águas falam. Ela que é apaixonada pelo rio Acaraú. Olha aí. As espumas. Espumas e espumas. São palavras sinônimas. Os pássaros fazendo a festa. Olha aí. Uma chuvinha fininha aqui. Céus nublado. E a gente mostrando para os senhores as maravilhas do rio Acaraú nesta tarde de sábado aqui em Sobral, Ceará. Vamos ouvir um pouquinho o barulho das águas. Imagina aí. Nós estamos tendo um inverno moderado. Imagina se o inverno tivesse se identificado, viu? Nossos principais reservatórios não estão sangrando. E a gente está vendo tudo isso. Olha aí. As chuvas estão aumentando. A chuvinha está aumentando. Na paralisaçãozinha aqui, a gente fica do outro lado ali. A gente está aqui protegido com o guarda-chuva. Chuvinha fininha neste exato momento aqui em Sobral, Ceará. Estamos mostrando aqui esse outro lado aqui da ponte Otton de Alencar. Este lado aqui é que dá para o centro de Sobral. Olha aí como a gente percebe assim o aumento do volume das águas do Acaraú no dia de hoje. Estas águas que estão vindo vêm dos principais afluentes da margem direita. Os macacos, os rios rios macacos, o rio Groaíras. Hoje mesmo, para certeza, pela manhã, passei lá em Groaíras. O rio com muita água, o Groaíras, que nasce em Santa Quitéria. E o rio Jacurutu. As nascentes desses rios é ali para as bandas de Santa Quitéria. As águas estão recebendo mais aqui dos afluentes da margem direita. E o nosso principal afluente da margem esquerda, que é o rio Jaibaras, ainda não deu nem sinal. Ainda não mostrou ainda as suas forças. Ainda na margem direita, nós temos também escorrendo, fluindo, o rio Sabonete, que é o Riacho Madeira, emenda do Riacho Madeira, as águas que vêm lá do Forquilha. Tudo, todas essas águas vêm da margem direita aqui do rio Acaraú. Eita, rapaz, um monte que passou aqui. Olha aí, olha aí o trânsito aqui. Faltou nos levar aqui em tal. Tá bom? Maravilha mostrar o rio Acaraú aqui na cidade de Sobral. Uma chuvinha só com o Mormaço. Tempo quente, bem finito. Aliás, Sobral ainda não deu uma chuva assim torrencial como em anos anteriores. Chuvas parecem que estão acontecendo mais nas cabeceiras do rio Acaraú. Olha aqui a imagem das águas. Hoje, subiram muito. O rio Acaraú aumentou de volume muito de ontem para hoje. Nós estamos vislumbrando ali um pescador em... no meio ali do rio. Vamos dar uma caminhada aqui e mostrar aqui mostrar com mais esplendor aqui o rio Acaraú. Não sei cadê o resultado aqui da pesca. pedi permissão para mostrar aqui o resultado da pescaria. Aí, aí, está certo. Pensei que fosse aqui no balde. Está bom. Olha aqui que maravilha. O pescador ali ganhando a vida com dignidade. O outro aqui tratando o peixe. Está dando bom o rio hoje. O resultado está bom, meu amigo. Está beleza. Está maravilha. Olha aí, rapaz. Ela está toda tratadinha aqui, olha. Tem várias espécies aqui de peixe, sardinha, curimatã, até piranha tem, olha aí. Aqui é um... é um peixe preto como é o traíra. E esse liso aqui é... cangati, olha aí, cangati, tudo isso agora. Esse pescador está ali, olha. Há pouco tempo está por aqui, já montando as redes. A gente vendo tudo isso. Olha as imagens do rio Acaraú. Vamos ver se eu consigo encostar mais a câmera do pescador. É o amigo, que maravilha, rapaz. Estou vendo aí o seu trabalho com a riqueza. está bom. Hoje é dia de muito peixe, né? Semana Santa se aproxima. Pegou uma piranha agora? Eita, rapaz. Tem medo não. Olha como é bonita as águas. E o templo nublando mais. Ficando carregado de nuvens. Olha aí, olha ali, olha ali, olha. Chuvinha está aumentando agora. A gente mostrando aqui para os senhores o rio Acaraú na tarde de hoje. 16 de março de 2024. Quando está chovendo não melhora não a pescaria, meu amigo? Dificulta, né? Trabalho, está bom. E outra coisa, você já pescou bem no dia de hoje, né? Semana Santa vai ser uma maravilha em matéria de pescaria aqui para todo o nosso povo, né? Lá na fazenda do jardim, você é daquela região, né? Ah, é lá do Babá Leiteiro, aquela região da Fátima Molta, do Raul Mi Anjo, né? Uma maravilha. Pegou alguma coisa aí agora? Olha aí, olha aí o resultado ali, olha, tudo daquele saco. O que é que tem aí? Piranha, Purimatã, Traíra, tem tudo aí, né? Branquinha tem tudo, tá bom, meu amigo? Um abraço. Olha como está bonita, a panorâmica do rio Acaraú. Hoje aumentou muitas águas, aumentou muito de volume, viu? estava baixa, as lavadeiras estavam indo lá para o meio do rio, de repente, muita chuva nas cabeceiras. Olha a maravilha do nosso rio Acaraú. você que está vendo o nosso trabalho, faça a gentileza, a fineza, de se inscrever em nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. Nosso trabalho é, tem esse propósito, de mostrar a natureza, o homem do campo, rurícula, o universo rural. Tudo que diz respeito à natureza, a gente chega junto para mostrar e filmar para os senhores. Abraço a todos, muito boa tarde, muitas bênçãos e que Deus nos abençoe a nós todos.